Ó, Over the Shoulder or Fixed? Eu queria jogar, eu prefiro câmera fixa e controle tanque, gente. Eu quero câmera fixa. Câmera fixa, hein? Se rodar bem, depois a gente joga do outro jeito, tá? Mas a primeira tem que ser câmera fixa. Ai, não trava não, por favor, não. Por favor, por favor, por favor, por favor, seja bonzinho. Seja bonzinho. Obrigada, Yuri! Obrigada pelo sub. Muito obrigada, tamo junto, viu? Ai, já tá pedindo pra eu ver. Ai, já começou, gente. Já começou a dar ruim, já. Ai, gente, já começou. Mas calma, calma que pode melhorar. Calma que pode melhorar. Meu pai. Tá muito pesado, gente. Não vai rodar. Calma aí, calma, calma, calma. Tá. Parou. Normalizou. Tá, vamos indo, vamos ver. Vamos ver se vai. Oremos, Brasil. Oremos, ó. Aqui... Ai, eu tô indo errado. Calma, eu vou passar de novo por aquele... Por aquele lugar. Vamos ver se é o lugar ou se foi só aquela tela preta esquisita lá. O Diego falou assim, por isso eu prefiro console. Ah, eu também, Diego. Eu falei isso pro Teteus hoje. Falei pro Teteus hoje isso, gente. Prefiro console. Ó, parece que tá indo, né? Aparentemente, a moça... A moça aqui não tá bem, mas o jogo, pelo menos, tá indo bem, né, gente? A Marcia falou, ela não tá bem, não. Não tá nada bem. Sofreu um acidente. Peraí, a câmera fixa? E por que que eu tô rodando com... O controle tanque é pra jogar no direcional, meu amor. Ela tá com diarreia, coitada, disse o Roberto. Ó, aparentemente, foi só naquela troca ali de... Do menu pro... Pro jogo, né? É que esses jogos também, eles não são tão bem otimizados, né, gente? Ih, morreu. Ih, morreu. Calma. Deu de novo a troca. Foi. É, os loadings cobram mais. Pois é, gente. Pois é. Eita, tão me carregando. Eu não consigo fazer nada? Não. Eita, tão me levando pra onde? Acabou a demo, né, Marcel? O Yuri falou, te acompanho há anos, mas tomei vergonha na cara me inscrevendo agora. Você é foda. Obrigada. Obrigada, Yuri. É, sobe os créditos. Now the world... Era só um benchmark, não era uma demo, né? Benchmarks são aqueles negócios pra você ver se o negócio roda no teu computador. Olha a demo de novo. A coisa rolando de novo. Toda cagada. Calma, vai melhorar. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Vai melhorar. Vai melhorar. Em nome de Jesus. Melhorou. Voltou. Obrigada, Eric. Obrigada pelos dois... Dois meses. Obrigada pelo resub. Obrigada, Zuko. Obrigada pelo sub também. Tá, vamos ver. Tá, deixa eu dar uma andada aqui. Tem o manual de jogo, né? Tá, o nome dela é Alicia. Então, se alguém oferece chaves pra ela, ela vira aquela cantora, né? Alicia, Kiss. Não. Parei. O Elié falou que é Alicia. Alicia. Obrigada, Kalin. Muito obrigada aí pelo bitch. Piada horrível. Sim, eu sei, digo. Eu sou dessas. Ele tem legenda em inglês, tá, gente? Dá pra trocar de roupa? Sim. Então, vamos pôr uma... Survivor Outfit. Ó, gostei da roupinha, ó. Não é muito de Survivor. Porque essa jaquetinha aí... Obrigada, Tô. Obrigada pelo resub. Agora que eu vi, desculpa. Eu tô meio concentrada, gente. Ah, eu não consigo pegar. Ué? Eu só tenho dois espaços aqui? Ah, é que nem Resident Evil Zero. Você deixa o item no chão. Isso aqui é... Tá. Usar. Tá, agora eu tô no Caution. O Vitor falou, é muito inspirado em Resident Evil. Sim, total. O que é isso aqui? É uma... Chave de fenda, é isso? Tá faltando um... Um... Um coiso nele. Pra onde ela tá olhando? Pra onde você tá olhando? Quanto tempo eu fiquei desmaiada? Vou saber? O que é isso aqui? É um item ou é um... Acho que é um problema de pixel, é isso? Preciso de alguma coisa para me curar. Isso aqui não abre. Ah, eu já tentando fazer um monte de... Tentando usar as coisas aqui, tudo... Eu tenho que sair do quarto, é isso? Essa é a minha meta atual? Memória, mapa... File... Vou começar a esfaquear o cenário inteiro, disse o Roberto. Ó, já vou até... Ih! Ah, tá, deu. E a Chará falou que o gráfico é bem bonito. Sim, o gráfico ele é bem bonito. Não tem eletricidade? Não. Levei do GameZedu agora. Não, eu quero ficar com essa roupa mesmo. Preciso de mais alguma coisa pra curar meus ferimentos. Como é que eu tô descobrindo o jogo, gente? Não, não dá dica não, tá? Deixa eu tentar descobrir... Sozinha. Na verdade eu tô aprendendo a... Os controles aqui ainda. Tá, tem a lareira aqui. Teve um, sabe? Você não viu. Depois eu vejo, tá, gente? Quando... Começou. Ai, começou. Não, na demo não tem VS, legenda em português. Só no jogo final. Vai começar. Ah, gente, ou... O Tormented Souls... Ele tem umas combinações muito loucas, vai. Não, não quero. Normal outfit, vai. Ah, tá legal. Pra onde eu tô olhando aqui? Pode ser útil para outras coisas. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Pode ser útil para outras coisas, sei lá. Ai, Deus, deixa eu ver aqui. Tá, e no controle não tem? Não. Então, que se lasque. Calma que eu vou descobrir. Esfaquei a porta, esfaquei a cadeira. Oh. Pego uma espuma da poltrona aqui. Facas Guinso. Essa aqui tá trancada também? Ó, essa daqui, a fechadura parece bem... Bem merda. Ué. Vai aqui, né? Deveria procurar algo para usar na porta. Talvez eu tenha que procurar... Agora que apareceu o negócio... O Luan falou assim... Arromba, meu Deus! Ah, mas às vezes a pessoa tem... A pessoa tá fraquinha, né? Vamos procurar alguma coisa. Tá, vamos procurar então. Pegar fogo na faca e você vai abrir a porta. Tá, parei. Tem que abrir isso aqui, mano. Dá pra empurrar? Vai. Gente, tem um negócio ali. Ele é um bug do cenário? Ele tem um item aqui que eu não tô conseguindo pegar. Onde você tá olhando, moça? Ah, ele é bug do cenário? Diz o Henrique, é bug do cenário. Ai, meu Deus. Ai, gente. Só os memes databazísticos. A porta está trancada? Está trancada. Não tem maçaneta. Ó, não tem... Ah, não. Tem buraco de chave, na verdade. Ah, ela aparece várias... Várias coisas na hora que você... A louca, né? Calma aí. Tem que achar alguma coisa pra usar aqui, tá? Vou rasgar esses papel de parede e tudo. Não. Como é que ela empurra? Oi, games. Tudo bom? Como é que era o de empurrar mesmo? Como é que ela empurra as coisas? Ah, tá. Alguns objetos podem ser empurrados. Ah, ela tá olhando pras coisas que ela pode usar. Ela tá olhando pra esse aqui, gente? Ela tá olhando? O que mais ela tá olhando? Pro armário? O que mais ela tá olhando? Pra porta? O que mais ela tá olhando? Pra mais nada. O que é aquilo ali? Tá escuro? Ela tá olhando pro fogo? Ela tá olhando pro fogo? Tem ali um papel? No fogo? É que a coisa tá... Ah, não, né? Não. Ela pode interagir com isso aqui. Tá. Ela tá olhando pro fogo? Ah, é muito bom. Ela tá olhando pra onde? Pro guarda-roupa. Esse troço dá pra empurrar? Não. Ela não tá olhando pra ele. Tudo se resolve dando umas facadas, gente. Ou então dando umas... Dando umas pé de cabra azada também. Que nem a gente fez no... No Tormented Souls. Qualquer coisa a gente tentava resolver no pé de cabra. Ah, peraí. Deixa eu ver se eu... Ai, sem querer eu tô apertando errado aqui, gente. Peraí. Não. Devia ter a opção de voltar e dormir. Tem que apertar o botão de ação pra... Esse aqui é o de correr. Tem que apertar o de ação pra empurrar. Rafael perguntou se vale a pena comprar o Tormented. Vale, gente. Vale demais a pena. Ou eu não tô enxergando ou eu sou muito burra. Ou os dois. Deixa eu aumentar o brilho, gente, desse jogo que eu não tô enxergando nada. Tá. Eu sei que ficou um pouco colorido demais. Mas é porque eu não tô enxergando. Obrigada, Júnior. Obrigada, Júnior. Muito obrigada. Será que eu consigo... Não. Não. E na porta? Na porta eu já tentei usar. Tá faltando um handle do negócio aqui. Tá. Pô, The Desk is Locked. Usa essa porta do negócio. Sei lá. Quebra. Mete a faca. É que a faca não dá pra usar como item, né? Só dá pra equipar. Né? Ela só dá pra equipar. Tá. Ó, tem isso aqui pra interagir. Tem a luz, tem a porta. O reality falou, tá bugado o jogo. É, gente. É isso. O jogo veio bugado. Justamente o meu. Ah, o Nick falou que também achou que o jogo tava bugado. Então não fala, gente. Não fala, tá? Não fala a resolução. Eu vou descobrir. Vem que a gente fica a noite inteira aqui. Não, tô brincando. E se comer o troço com a faca? Eu tentei. Não, não quero trocar de roupa. E nessa aqui? Será que eu consigo dar uma facada? Eu tô falando que o problema é o controle. Eita. Saiu umas faixinhas. Não, isso aqui não. O lobby falou, vai lá no Demenance Database. Não dá pra usar a faca como item, gente. Não dá, ó. Agora dá. Filha da puta! Que ódio! Eu falei, não dá pra usar. Agora dá. E aqui também dá? Não. Bosta! Ah, só dá pra usar então se tiver perto do negócio que é pra usar. Ok. Começamos bem. 2022 começou muito bem. Ótimo. Calma que é o loading. Calma que é o loading e esse loading fica cagado. Ih, gente. Tá muito pesado. Ih, gente. Tá muito pesado. Tá muito pesado. Melhorou, 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 melhorou. Melhorou, melhorou, melhorou. Só foi entrar no menu inventário e melhorou. Calma. Parou, né? Calma. Calma. Peraí que eu tô de olho ali, gente, na... Na transmissão. Melhorou, né? Tá. Tem uma porta aqui e tem um caminho ali. Peraí, quando corre dá ruim? Tá. Aqui não tem nada. Tá. Tá trancado. Dá pra fazer a mesma coisa? Dá. Cachorro e corvo. Uma nostalgia, disse o Roberto. Hey, Hai Chi, how are you? Calma. Calma. Entra no inventário que tudo melhora. Pronto. Pronto. Calma. Dá pra usar na cômoda? Não sei. Vamos ver. Dá pra voltar lá? Não. A porta está cagada. Já era. Tá. Nossa, é aquele mesmo quadro do Tormenta de Souls. O do Caravaggio, que é famoso. Eu tenho um sentimento ruim quanto a esse lugar. É, eu também. Decoração bem estranha. Coloco um caixão em cima da mesa. A não ser que seja uma funerária. Daí, ok. Mas. Tá. Aqui tem uma. Não. Acho que os itens, eles não ficam escondidos, né? Acho que eles sempre ficam expostos. E brilhando, né? Ó. Tipo esse aqui, ó. Oba. Consigo me curar? Caraca. Eu tô muito lascada mesmo, hein? A bandagem grande não resolveu meu problema. Se tiver a gente sofrendo a Caravaggio. É, eu acho que é aquele famoso. A ambientação eu curti. Gente, tá travando não, né? Acho que não, né? Mas é só a demo, gente. Fiquem tranquilos que é só a demo e... Se a demo rodar, a gente joga o jogo inteiro, tá? Vamos entrar, vamos no porta por porta. Calma aí. De onde que eu vim? Deixa eu lembrar. Eu vim dali. Tá. Eu vim daqui. Eu vim dali, ó. Vim daqui. Pô, tem umas artes da hora, né? Umas pinturas da hora. Marcia perguntou se já tem o jogo completo. Sim, eu comprei o jogo. Mas eu achei melhor jogar a demo primeiro pra ver se ia rodar, senão eu pedi a refund. Aqui. Trancada. Tem um símbolo de sol. Tá. O que mais? Tem uma outra ali, ó. Tem uma escada também. Trancada. Tem o símbolo da lua. Ok. E aqui? Eu não sei se eu olho pro jogo ou se eu olho pro OBS pra ver se tá travando. Trancada. Tem um símbolo de um... Antimony. Antimony? O que é um antimony? Não faço ideia. E ele tem uma outra porta aqui. Aqui foi. Calma que talvez trave, tá, gente? O loading sempre trava. Calma, calma. Vai dar tudo certo, Jesus. Pronto. Parou, né? Parou de novo, né? Não dá pra acender a vela mais. Tem um item aqui. Eu poderia acender a vela se eu tivesse um isqueiro. Tá muito escuro pra ver qualquer coisa nessa sala. Ah, isso é muito residente, né? Isso é muito residente, né? Da sala tá muito escura se eu não conseguir fazer nada. Calma, calma. Vai normalizar. Vamos? Pronto. É, a parte da agenda na sala do Spencer. No remake também, que é aquela sala que você tem que acender o candelabro. Eu tô dando volta? Peraí. Símbolo de Vênus. Aqui tem um file? Ou é pra... Deve ser pra salvar, né? Aqui. Deve ser pra salvar depois no jogo. E o símbolo de Vesta. Bom, tem a escada. Então vamos subir a escada lá. Deixa eu ver o mapa como é que fica. Ó lá. Fica marcadas as portas, ó. Quando dá pra passar, quando não dá. Tá. Aí. Ó, esse jogo tem a imagem dela no espelho. No Village não tem. Chupa, Village. Não, tô brincando. Tô brincando. Eu estou brincando. Calma. Um a zero pro Demenus. Olha, um disco de vinil. Gosto. Bem retrô. Olha, tem a imagem dela no espelho, gente, ó. Olha. Eu ainda não entendi o que que dá pra empurrar e o que que não dá. Puxar, sei lá. Acho que só dá pra empurrar. Não deve dar pra puxar nada, né? Ei, entrei sem querer. Pera, vai melhorar. Vai melhorar. Ó, tem um item aqui, mas eu não consigo levar mais nada. É um pente de... É um pente de revólver. Ah, esse aqui é pra salvar o progresso, gente. Isso aqui é pra salvar o progresso. É o Ink Ribbon. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Não vou pegar por enquanto essa munição, não, porque eu não tenho nem arma ainda. Anotação do estranho. Ixi, mano. Ô, gente, eu vou... Eu não vou ler agora, não, porque se a gente for jogar o jogo completo, daí a gente vai ler os files tudo, né? Chegou na casa umas noites atrás, um grupo iniciou. de iniciantes que... A idade da mansão. Portas que parecem muito velhas. Identificações circulares perto de cada maçaneta. As portas eram seguras. Tentou explicar o sistema. Algo sobre um cristal encantado. Oi? Olha que bonito. Pertence a um dos hóspedes. Dá uma facada também. Já quebra o negócio logo. bonito, mas vou quebrar. Não tenho nada pra usar. Ah, é pra salvar, gente. Aqui, ó, o gramofone. Gramofone é a máquina de escrever desse jogo. Ah, eu deixei no lugar certo, então, o vinil. Nossa, esse barulho é da... Do quê? Valeu, Léo! Obrigada pelo resub. Gente, se eu pulei algum sub, eu leio depois, tá? Podem ficar tranquilos que a gente lê depois. Tá bom. Deve ser um defunto. Calma, vai travar na porta, ele trava. Depois ele volta ao normal. Vai voltar ao normal. Vai voltar ao normal. Vai voltar ao normal. Voltou. Muito que bem. Muito que bem. Muito que bom. Muito que bosta. Ah! Que isso? É um zumbi? Nossa, dublagem 10 barra 10. Ai, vomitei-me. Porco. Vou morrer. Deixa eu sair daqui. Ah, tô no cautinho ainda. Calma aí, gente. Matei? Ah, já gostei. É bem Resident 1. Ó, matei. É desgraçado o grito dela. Não sei qual foi pior, o meu ou o dela. Isqueiro. Pegamos o isqueiro, tá? Ai, gente. Que barulho é esse? E o que que é que é uma gaiola? Tem uma coisa na gaiola ou eu tô... Ai, não. Pensei que tinha crachado o jogo. Ai, gente. Eu acho que eu vou salvar até. Eu sei que é só a demo, mas eu acho que eu vou salvar. Aproveitar, né? Calma, no menu ele... No loading da porta ele caga, mas depois ele normaliza. Tá. Sim, ó lá. Igualzinho. Will you use it? Tararã. Autosave. Deixa eu ver se vai travar no save. Não. Tá. Tá, deu certo, gente. Tô na casa do Drácula? Gostei da música. Boa música. Muito bom. Calma, vai. Já vai voltar. Gostei do dia. Será que cada Inky Ribbon... Inky Ribbon... Toca... Toca uma música diferente, será? Oh, legal, hein? Aqui tem o símbolo de Netuno. Minerva. Oh, caralho. Tem que encontrar um jeito de... Ó, consertar a maçaneta. Onde que era aquele banheiro? Ela é lá embaixo, né? Olha o backtracking delicinha, gostosinho. Do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente gosta. Eu gosto, pelo menos. Onde que ficava mesmo? Não conheço essa casa, moço. Não conheço a casa, sabe? Não é aqui, não. Pera. Por aqui. O que é isso? Batendo nas coisas? Calma, vai melhorar, gente. Prometo. Ele caiu FPS mesmo. Pronto. Normalizou. Zumbi de barba. Oh, da hora. Eu vou matar ela desse jeito. Sai daí, mulher. Vai me matar. Me machucando. Eu vou morrer. Ih, já tô no caucho cagado de novo. Chato. Não tem... Não tem... Outra arma, será, né? Acho que não, né? Ué. Não tá sangrando igual o outro? O outro tava. Ou bugou o sangue dele ali? Não sei. Olha, tem uma chave. O que é isso? Peraí, deixa eu ver os itens aqui. Ah, mano. Só dá pra levar duas coisas. Que raiva. Ointment. O que é isso? Ah, uma pomadinha. Tipo um gelzinho? Um gelolzinho? Ah. Tipo um gelol, gente. Passa gelol que passa. Deixa eu... Vou deixar isso aqui. Ah, tem que passar com a bandagem. O Roberto falou que é bálsamo bengue. Gente, eu vou usar? Porque eu tô toda... Ah, é! Finalmente no Fine, hein? Pela primeira vez. Estamos no Fine, Brasil. Verdade, né, Solid? Chave na banheira é um clássico também. Eu vou deixar aqui, porque não dá pra levar nada. Levar minha faquinha e... A chave. Peguei. O que mais? O que dá pra fazer aqui? Mais nada, né? Ah, agora eu fiquei intrigada. Eu quero tentar usar os negócios tudo aqui. Essas lâminas parecem enferrujadas e velhas. É sangue humano? Ô, louco. Vai precisar de sangue em algum momento. Daí a gente vai pegar aqui. É isso? Deve ser. Tô certa. Acho que tô. E aqui? Tem alguma coisa nessa... Não. Calma, já volta, gente. Já volta ao normal. Já volta ao normal. Ó, a Antimony. Que era... Qual porta? Era aquela ali? Grande? Ê, belezura! A musiquinha é gostosinha, né, gente? Ó, um quadro. Uma pintura estranha. Uma pintura estranha. Não tem nada de estranho nela, mas é uma pintura estranha. Parece que alguém estava prestes a levar para algum lugar. Olha, gente, o cara segurando o negócio e o livro. Onde a gente já viu isso? Escrituras estranhas. Ai, gente, eu adoro coisas de investigação. Símbolos estranhos. Não sei... Não entendo o significado. Ih, gente, outro zumbi. Eu preciso de uma arma, caralho. Eu preciso de uma arma, cara. O Blitz falou, esse jogo tem que ser jogado por completo. Tô testando a demo pra ver se roda bonitinho, gente. Calma. Mas sim, a gente vai jogar por completo. Vamos ver. Algo está escrito em sangue. Não consigo entender o que é. Algo pode ser colocado aqui, mas eu não tenho nada para colocar. Nenhum desses livros está escrito em inglês. Faca de ritual. Por que está aqui? Algum tipo de máscara tribal. Gente, que jogo bonitinho, né? Eu adorei, gente. Eu já amei. Só... Eu tô meio triste que esse negócio do loading ficar... Ficar cagado. Glória a Jesus. Agora eu posso levar a maçaneta. Posso levar a minha chave. Glória a Jesus. Eu só fiquei chateada do negócio do loading. Tomara que no jogo esteja melhor. Do que na demo. Porque na demo tá meio esquisito, né? Ó, tem uma fechadura... Pequena fechadura dourada. A gente já falou que... Será que esse negócio do loading é só na demo? Tomara, né? Peraí, gente. Uma legenda. É o retrato de um homem velho. Provavelmente o dono desta mansão. Parece grotesco. Quase inumano. É o Spencer Elfo. Pronto. É o Spencer Elfo, gente. Não tem tempo de descansar. Poxa. Queria dar uma descansada. É o Spencer misturado com o Elfo. Uma arma. Meu pai costumava... Me levar pra caçar quando era pequena. Acho que lembro como se usa. Preciso encontrar uma maneira de quebrar. Puxa, puxa. Então a gente tá vendo agora como se empurra o negócio pela primeira vez. Eu não tô controlando, não. Ela tá me empurrando sozinha. O Vest Black falou que é o Spencer com orelha de abano depois da pandemia por causa das máscaras. Ai, gente. Tem alguma coisa aqui? Acaba aqui a sala? Acho que acaba aqui, né? O que é isso aqui? Ela não tá olhando, então não é pra usar. Dá uma facada. Tudo se resolve na base da facada, gente. Ai, eu vou ter que empurrar alguma coisa ali de cima. Pra poder pegar essa arma. Mano, dá uma facada no vidro. O Rodrigo falou que esse é o Resident Evil da Terra plana. Ai, Deus. Dá uma facada no negócio, né, gente? Olha, tem um negócio atrás dessa estante aqui. Ué. Vamos levar a coisa lá em cima, gente? A maçaneta? Porque... Talvez eu tenho que fazer alguma coisa na parte de cima, né? Porque... Ai, gente. Eu já gostei. Já me ganhou. Já me ganhou. Me fez de otária no começo? Me fez de otária no começo. Mas... Agora eu acho que a gente tá se entendendo, né? Assim, o Tormented Souls, a gente vê que ele é mais bem acabado, assim, né? Mais... Mais bem otimizado e tal. Olha o João, ele deu um presente pro Becas. Deu uma inscrição de presente. Obrigada, João. Muito obrigada. Vamos lá levar a maçaneta primeiro. Depois a gente volta aqui. Dá uma facada no quadro? Vamos. Dá uma facada no quadro. Vai que resolve. Gente, depois daquele do Tormented. Calma que travou. Calma que eu tô em câmera. Levou. Depois daquele lá. Aquele. Do Tormented Souls. Vocês sabem do que eu tô falando? Eu não duvido de mais nada, gente. Nada. Travou, Maitea. Sério mesmo, gente. Depois daquela lá. Aquele lá. Eu não tô vendo de mais nada. E o quê? Aqui dá pra usar a maçaneta. Aí. O Nick falou. Tá ninja? Ah, Resident ensina a gente a dar uns... Ah, e a porta já... Ah, eu estou em câmera. O que é que dá, hein? Céu. Loading. Foi. Ai, caramba. Tá cheio de zumbi. Resident Evil deu umas lições pra gente, né? Ah, eu usei a chave de novo. Calma aí. Que vai voltar. Essa mochila tá fraquinha. Desse tamanho só cabem seis slots. Não é? E é tipo, é assim, uma chave. Ó, chave velha. Deve ser lá daquela parte da biblioteca. Daquele negocinho lá. O que é isso aqui? Chave Netuno. E... Munição. Uma TV. A TV tá quebrada. Parece que tá quebrada. Mudaram de canal? Sim. O que é isso? Ah, que da hora! Gente, que da hora! Oi, VIP. Bem-vindo. Tudo bem? Gente, que legal! Que legal! Tem uns filtros! filtros! Ai, eu já gostei! Ai, gente, eu adorei! Gente, eu adorei esses filtros! Que legal! Caraca, muito criativo isso! Ai, eu adorei! Mãe, deixa no ar, 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 no ar. Ah, aquele, ah, é aquela sala lá. Tá faltando uma cabeça, tá? Beleza. O que mais? Tem mais alguma coisa aqui? Aquela hora eu saí correndo, eu nem fui pro outro lado. Vamos abrir... Vamos abrir a porta, vai travar. Vamos abrir a porta. Parou. Ah, uma lanterna, bom, 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 gostei. Trancada pelo outro lado. Ai, isso é muito residente. Olha, tem outro disquinho! O que tem aqui? Destranquei essa porta. Que eu não sei onde vai dar. Mas calma. Que eu tô perdida. Gente, não conheço a casa. O Amo Grato perguntou, esse game tem mais boxe em pés? Eu acho que não, né, gente? Acho que não, né? Oi, chefão, tudo bem? Que belo jogo é esse? Esse jogo se chama Demenus. Quando trava, eu faço um... Aqui tá trancado. E aquela que eu abri? Era onde? É, não tem pra console. Que pena, né? Calma. Ei, ei, o que é isso aqui? Ah, um item de cura. Não, mas eu quero passar pra lá. Eu vim daqui, né? Aquela hora. Aí aqui tem outro zumbi. Mas acho que eu vim errado. Não era aqui que eu queria vir. Era lá na... Tem um jogo no título, tá, gente? Tem um jogo no título. Peraí. Que no loading fica tudo devagar. Calma. Voltou. Tá. Então aqui tem a maçaneta, né? Já usamos. Quê? Eu usei a chave? Ah, não era aqui que eu queria vir. Era primeiro na... Aqui, ó. Onde salva. Isso. Espera. Calma aí. Fazer o seguinte. Tem uma munição aqui. Eu vou deixar aqui por enquanto, porque eu ainda não tenho... E aqui também, né? Obrigada, Yerks. Obrigada pelo sub. Gente, se eu passar... É... Se eu passar algum sub, depois eu leio. Então, gente. O problema é o OBS, que pesa muito, tá? O OBS, ele puxa demais. Então, o jogo, mais o... Mais o OBS, mais a câmera, pesa muito, tá? É por isso que tá dando essas travadas, tá? Mas, se alguém quiser me dar um PC novo, não reclamo, né, gente? Tô zoando, tô zoando. Deixa eu ver aqui. Tá. Agora a gente tá com a chavinha. Eu tô falando assim, de profissão. Eu tô falando assim, de profissão. Pronto, vai. Foi. Ah, a parte de cima da livraria. Está escrito em algum tipo de língua estrangeira, não consigo ler nenhum deles. Está escrito na língua do Twitter. Alguém, o que é isso? Pá, não. Atalho. E aí, Bonnie, tudo bom? Tá, eu tenho duas chaves agora. Ah, que nem do Chris, que você precisa das chavinhas, porque ela não tem o lockpick. Algo pode ser colocado aqui. Tá. Tá. Tem alguma coisa para colocar aqui, para empurrar aqui. Ah, que delícia. É muito Resident Evil. Dani, para de dar dica, por favor. É a primeira vez que eu estou jogando, tá? Por gentileza. Ai, que delícia. Que gostoso isso. Adorei. Como é que tem aqui? Livros velhos. Livros velhos. Ah, tem outro negócio aqui também. Gente, não fica dando dica não, tá? O legal é descobrir as coisas sozinho. Quando vocês estão jogando também, fica alguém dando dica? Não, né? Se eu precisar de dica, eu peço. Podem ficar tranquilos. Se precisar, eu aviso, tá? Vou alongar a 15 fps aqui, porque o Love resgatou um alongamento. Pronto. Vou lá buscar minha arma. E pegar minha munição aqui também. Minha munição. Será que eu salvo de novo? Vamos salvar de novo, gente. Aí vai tocar outra música? Obrigada, Yuki. Deu uma inscrição pro Kim. Só lembro do Pica-Pau, gente, essas músicas. Pica-Pau, Tom e Jerry. Esses clássicos. Frederic Chopin. Vocês lembram dessa? Calma aí que eu tô em... Eu esqueço que eu fico em 15 fps quando tá fazendo loading. Vou lá buscar a arma lá na biblioteca. E já volto aqui. Ah, o Thiago lembrou da referência. Foi aqui que eu destranquei? Não. Pensei que eu tinha destrancado essa porta ainda. Passa correndo. Uh! Ui! Ah, ele tem um giro. 180 graus. O Love falou que são as melhores de 1880. Ahem. 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 Não era aqui, não. A biblioteca era outra. Obrigada, Diano. Muito obrigada. Deu um sub para o Kiran. Obrigada, gente. Muito obrigada. A gente tá arrasando, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Calma. Gente, que insuportável isso. O Bonnie falou, quando você se ferir no jogo, devia falar. Chamando o Doutor Rancho Crute. 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 Olha, a chave Vênus. Como que ela veio parar aqui? Claro que eu quero uma pistola. Claro que eu quero a pistola. Lógico que eu quero uma pistola. Essas chavinhas devem ser pra abrir gavetinha, né? Tá. Tipo a Old Key mesmo, a Smokey, né, do Resident Evil. Coroi? Agora lascou, hein? Agora ferrou, hein? Ah, acabou! Gente, eu gostei muito. Eita! Quem foi? O Ned que fez o portal ali? Eita! Que porra é essa? Morir és vivir, morir és vivir! O Victor falou, misturaram Resident Evil com Alone in the Dark. Eu já tenho o jogo, já comprei, já, já comprei o Zongo. Ah, quando eu peguei a Arma, tava ficando bom. Bom, vocês querem live, gente, do jogo completo? Porque eu já comprei. Aquelas delas eu já comprei. E aí E aí